Alunos, professora Cleidiene com mais uma aula sobre o desenvolvimento do nosso projeto da Feira de Ciências, poluição da água e do ar e a preservação do cerrado. Só relembrando que o nosso projeto foi dividido em três partes, nós já executamos a primeira parte, agora vamos executar a segunda parte, que é a organização do material pesquisado, a confecção de cartazes e paquetes. O grupo 1 e o grupo 2 irão confeccionar cartazes. Olhe o que a professora deseja que tenha no cartaz, imagens, escrita, lembrando que é escrita, pouca escrita, nome dos responsáveis. Os alunos do grupo 1 e grupo 2, eles pesquisaram quais as causas do aumento da poluição. Os integrantes do grupo 1, Ana Clara Alves Pinheiro, Ana Vitória Ferreira Souza, Carlos Eduardo Santos Oliveira, Débora Cristina de Oliveira, Emanuel Neto da Silva Oliveira. Integrantes do grupo 2, Emanuel Sousa Lima, João Pedro Figueiredo de Souza, Gabriel da Silva Barbosa, Gabriel Felipe Lima Rez, Giovana Catarini Messias Azebeiro. Grupo 3 irão confeccionar cartazes. O cartaz, a professora deseja que tenha imagens, escrita, lembrando que pouca escrita, nome dos participantes. O grupo 3, eles fizeram, realizaram a pesquisa quais as consequências para os seres vivos. Quais as consequências da poluição para os seres vivos? Os integrantes do grupo 3, João Benício Souza Xavier, Leonardo Andrade Borges Cristiano, Luiz Arthur Martins França Paz, Luiz Fernando Almeida Silva. Grupo 4 irão confeccionar maquete. Poluição e preservação do cerrado, como é a vegetação, como fica depois do período de gestiagem. Essas foram as pesquisas dos alunos do grupo 4. Os integrantes do grupo 4 são Pietro Ferreira Lopes, Samuel de Oliveira Feitosa, Samuel de Oliveira Campos e Sofia Gomes Monteiro. Grupo 5, confeccionar maquetes. Os integrantes pesquisaram sobre a poluição da água. Os integrantes, Arthur Soares Braga Oliveira, Davi Lopes Andrade, Davi Queiroz de Oliveira, Felipe Rize Dois Santos, Henrique Tavares Ferreira, João Gabriel Saraiva Costa. Grupo 6, confeccionar cartazes. Lembrando que no cartaz vocês irão fazer a colagem de imagens ou aquele que desejar desenhar, que possa desenhar suas imagens, escrita, poucas escritas em nome de todos os integrantes que participaram na construção, na confecção do cartaz. Os alunos do grupo 6 fizeram a pesquisa sobre a poluição da água e quais as consequências da poluição da água. Integrantes, Cauã da Silva Rabelo, Larice Rodrigues Santiago, Maria Eduarda Ribeiro de Souza, Rebeca Moreira da Silva e Samuel Vitória Gonçalves Alves. Grupo 7, grupo 7, irão confeccionar maquete. Pesquisaram sobre a preservação da água. Integrantes, Sofia Azevedo Souza, Sofia Rodrigues Cruz, Suzana Mércia Pereira Batista, Vitor Alexandre Jurema, Isabela Andressa do Nascimento. Esses são integrantes do grupo 7. Alunos, qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a professora via WhatsApp ou por ligação. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.